Música Olá, hoje o Especiais TV USP traz para você o registro em vídeo de mais uma edição do Trajetórias, projeto do Sesc Piracicaba, que conta com curadoria do jornalista Romualdo da Cruz Filho e homenageia personalidades que contribuíram de forma significativa para a construção cultural de Piracicaba. E o entrevistado de hoje é o filósofo Francisco Coque Fontanella, que partilha conosco aspectos de seu cotidiano acadêmico, da vida de forma geral, e traça um paralelo sobre a dimensão pública do envelhecimento e os valores da sociedade contemporânea. Esse trabalho faz parte do projeto social com idosos do Sesc São Paulo, uma atividade de educação não formal que visa incluir e valorizar o idoso. Confira. O homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação, entende-se o cuidado de sua infância, a conservação, o trato, a disciplina e a instrução com a formação. A disciplina transforma a animalidade em humanidade. Um animal é, por seu próprio instinto, tudo aquilo que pode ser. Uma razão exterior a ele, tomou por ele antecipadamente todos os cuidados necessários. Mas o homem tem necessidade de sua própria razão, não tem instinto e precisa formar por si mesmo o projeto de sua conduta. Entretanto, por ele não ter capacidade imediata de o realizar, mas vir ao mundo em estado bruto, outros devem fazê-lo por ele, mas o homem é tão naturalmente inclinado à liberdade, que depois que se acostuma a ela por longo tempo, a ela tudo sacrifica. Ora, esse é o motivo preciso pelo qual é conveniente recorrer cedo à disciplina. Pois, de outro modo, seria muito difícil mudar depois o homem. Ele seguiria, então, todos os seus caprichos. O homem não pode se tornar um verdadeiro homem, se não pela educação. Note-se, que ele só pode receber tal educação de outros homens, os quais a receberam igualmente de outros. Portanto, a falta de disciplina e de instrução em certos homens, os torna mestres muito ruins de seus educandos. Quem não tem cultura de nenhuma espécie, é um bruto. Quem não tem disciplina ou educação, é um selvagem. É entusiasmante pensar que a natureza humana será sempre melhor desenvolvida e aprimorada pela educação. O projeto de uma teoria da educação é uma ideia muito nobre. E não faz mal que não possamos realizá-lo. Não podemos considerar uma ideia como quimérica e como um belo sonho, só porque se interpõem obstáculos à sua realização. A educação é uma arte cuja prática necessita ser aperfeiçoada por várias gerações. O homem deve, antes de tudo, desenvolver as suas disposições para o bem. A educação é, portanto, o maior e o mais árduo problema que pode ser proposto aos homens. Entre as descobertas humanas, há duas dificílimas e são a arte de governar os homens e a arte de educá-los. Uma vez que as disposições naturais do ser humano não se desenvolvem por si mesmas, toda a educação é uma arte. Um princípio de pedagogia, o qual, mormente os homens que propõem planos para a arte de educar, deveriam ter ante os olhos, é. Não se deve educar as crianças segundo o presente estado da espécie humana, mas segundo um estado melhor possível no futuro. De modo geral, os pais educam seus filhos para o mundo presente, ainda que seja corrupto. Ao contrário, deveriam dar-lhes uma educação melhor para que possa acontecer um estado melhor no futuro. Uma boa educação é justamente fonte de todo o bem neste mundo. Entretanto, não é suficiente treinar as crianças. Urge que aprendam a pensar. A educação prática ou moral é aquela que diz respeito à construção, à cultura do homem, para que possa viver como um ser livre. Pertencem à educação prática. Um, à habilidade. Dois, à prudência. E três, à moralidade. É preciso aprender com profundidade e, para isso, dedicar tempo. Existe uma questão. É preferível uma grande quantidade de conhecimentos a uma menor soma, porém mais sólida? Vale mais saber pouco, mas sabê-lo bem, que saber muito superficialmente? Pois, nesse caso, se perceberá, afinal, sempre a superficialidade. Mas a criança, ela ignora em quais circunstâncias precisa destes ou daqueles conhecimentos. Por isso, é melhor que saiba solidamente alguma coisa. De modo contrário, ela enganaria e perturbaria os outros com a sua superficialidade. A etapa suprema é a consolidação do caráter. Consiste na resolução firme de querer fazer algo e colocá-lo realmente em prática. Pouco se pode esperar daquele que adia sempre o cumprimento dos seus propósitos. Dever-se ir a fazer a criança perceber a dignidade humana em sua própria pessoa. A criança pode colocar-se abaixo da dignidade humana, quando mente. Desde que já possa pensar e comunicar os seus pensamentos aos demais. A mentira torna o homem um ser digno de desprezo geral. E é o meio de tirar a estima e a credibilidade que cada um deve a si mesmo. O dever para consigo mesmo, porém, consiste em que o homem preserve a dignidade humana em sua própria pessoa. O homem, quando tem diante dos olhos a ideia de humanidade, critica a si mesmo. Nessa ideia, ele encontra um modelo com o qual se compara a si mesmo. De modo algum, é permitido a uma criança humilhar a outra. É conveniente dedicar-se a afastar toda soberba baseada nas vantagens da sorte. Mas, é necessário, ao mesmo tempo, procurar solidificar a franqueza nas crianças. Esta é uma modesta confiança em si mesmo. Tal confiança põe o homem em condições de mostrar, de modo conveniente, todos os seus talentos. Deve-se distinguir a franqueza da arrogância. Esta consiste na indiferença diante dos juízos dos outros. Pergunta. O homem é moralmente bom ou mal por natureza? Não é bom nem mal por natureza, porque não é um ser moral por natureza. Torna-se moral apenas quando eleva a sua razão até os conceitos do dever e da lei. Toda a ação precisa ser universal. Pode-se, entretanto, dizer que o homem traz em si tendências originárias para todos os vícios. Pois tem inclinações e instintos que o impulsionam para um lado, enquanto a sua razão o impulsiona para o contrário. A maior parte dos vícios deriva daquele estado de civilização que violenta a natureza. E é nossa destinação, como seres humanos, sair do estado natural da barbárie animal. A arte torna-se natureza. Finalizando, convém também orientar o jovem para a alegria e o bom humor. A alegria do coração deriva da consciência tranquila, da igualdade de humor. Deve-se orientar o jovem à humanidade no trato com os outros, aos sentimentos cosmopolitas. Em nossa alma, há qualquer coisa que chamamos de interesse. Um, por nós próprios. Dois, por aqueles que conosco cresceram. E por fim, três, pelo bem universal. Nosso convidado e homenageado deste quarto encontro do projeto Trajetórias, realizado pelo SESC Piracicaba, é o filósofo e ex-professor da Universidade Metodista de Piracicaba, Francisco Koch Fontanella. Um estudioso, Immanuel Kant, tradutor do livro Sobre a Pedagogia, do pensador alemão, cuja síntese foi apresentada pelo meu grande amigo Romualdo Sarcedo. Escritor do livro O Corpo no Limear da Subjetividade, que servirá de base para falarmos um pouco sobre a abrangência dos seus estudos filosóficos. Quem vai apresentar a obra de Fontanella é seu editor Israel Belo de Azevedo, graduado em Comunicação Social, com especialização em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mestre em Teologia e doutor em Filosofia. O professor Fontanella teve um problema de saúde que o debilitou um pouco em sua desenvoltura para a fala, mas continua muito lúcido e dedicado aos seus estudos. Portanto, a palavra aqui será sempre dele, no momento em que ele quiser se manifestar. A escolha do professor Fontanella, interessante isso, para este encontro foi minha, modéstia à parte. Eu achava que deveríamos entrevistar um professor de filosofia, mas insisti que fosse um kantiano. Em um momento tão delicado como este que o Brasil vive, nada como um homem com formação sólida sobre a moral. Estamos carentes de moralidade neste país. Que todos os professores presentes se sintam homenageados. Então, vamos começar uma conversa aqui com o Israel. E ele foi o editor do livro do Fontanella, que é esse modesto livrinho em termos de volume, mas de uma riqueza espantosa em termos de conteúdo. E o Israel, no período, nos anos 90, ele estava na direção da editora da Unimap, e esse material chegou à mão dele. Então, contem para nós como foi esse processo. Este livro é único, ele é singular. O Francisco Fontanella tem uma linguagem muito diferente. Quase a linguagem dele não tem nada a ver com Kant. Tem a ver mais com Nietzsche, a linguagem. Porque tem um humor próprio. Às vezes, temos que ler umas duas, três vezes para captar a direção da palavra. Então, este livro tem essa característica. Como estamos aqui também lembrando, um professor aqui da cidade e também a cidade, esse livro é um esforço que surgiu por parte da Universidade de Metodice Piracicaba, então, o reitor Almir de Sousa Maia, que entendeu que era necessário dar a público a produção do corpo de professores, de intelectuais da Universidade. Então, essa editora publicou mais de uma centena de títulos, além das revistas, todos de autores, como diríamos, da casa. Esse registro é muito importante. Esse livro, eu quero dizer que, como editor, eu não fiz nada. Há livros que chegam para o editor, ele tem que fazer muita coisa. Não foi o caso desse. Não tive que fazer nada. Já chegou pronto. Foi apenas fazer uma ligeira revisão e fazer uma capa e soltar a lume da característica, da fluência do texto, a correção gramatical, estilística. É um livro que se lê prazerosamente. Ao mesmo tempo, é um livro muito bem informado, um livro que retoma os pensamentos de autores os mais distintos, desde os mais antigos, como os pré-socráticos, Descartes, Merleau-Ponty e tantos outros pensadores, Roger Garrody e outros. Tudo isso ele vai colocando dentro desse fio que ele vai construindo para mostrar isso que ele chama de a unidade do ser humano. A ideia do Fontanella é que nós temos que ser o humano uno e não o duplo ou o triplo. Às vezes, isso acontece. Então, é um livro de grande atualidade que faz uma recuperação de todo o pensamento filosófico, desde a paideia grega, mas antes um pouquinho do pensamento hebraico, depois também cristão, passando pelos grandes pensadores sobre a natureza da vida. O que é a vida? O que é ser humano? Então, é um livro de grande utilidade e eu me alegro muito em participar desse momento aqui com vocês. Fontanella, dois livros, O Corpo do Limeado da Subjetividade e a tradução de Kant sobre a pedagogia. A pergunta que era para o Israel fazer, eu vou fazer. Kant, faz sentido ainda hoje? Sem dúvida. Como nós devemos tratar o ser humano? Com todo o respeito. Devemos olhar só a aparência? Não. A pessoa é um todo que merece o respeito de outra pessoa. se alguém tratar mal uma pessoa sem nenhum motivo, depois a gente pode discutir se tem motivo, mas tratar mal sem nenhum motivo é injuriar, é se rebaixar. não é a ofendida que fica rebaixada. É quem ofende que fica rebaixado. É claro que a ofendida se sente minorada socialmente, vamos dizer. Mas, na verdade, de fato, quem errou contra outra pessoa é que se rebaixou. então, coisas nós temos que considerar sempre. E isso nos ajuda muito, nos ajudaria se a gente seguisse, né? quem segue ajuda muito a sentir a unidade própria. então, os pedores da carne contra o espírito, por exemplo, são situações porque passam muitas pessoas. Mas, esse é o ideal da educação? Não, o ideal da educação deve ser o contrário disso. A pessoa se sentir satisfeita com ela mesma. isso é muito importante. Mas, em que sentido, Fontanella, ler Kant hoje, dois séculos depois, ainda nos ajuda nessa valorização ou recuperação do um e do respeito pelo outro? E outra pergunta, só para ficar rico, acrescentar um pouquinho mais de riqueza na questão. Kant é muito difícil. Eu, para começar a entender Kant, eu li três vezes, para começar a entender. a nossa formação cultural é muito dualista. Muito. Quase todos os povos do mundo, os povos civilizados, todos são dualistas. O corpo, no limiar da subjetividade, é a tentativa de fazer você viver você mesmo. Você, ah, mas eu tenho pendores. E você segue os pendores? A educação ou a vivência autêntica é seguir os pendores? Então, se você sentir muita fome, come até morrer. é como a sexualidade. Você pode seguir toda a sexualidade e falar, ah, mas eu sinto o desejo. Você sente o desejo por quê? Porque está em você ou porque também o seu ambiente incentiva isso? é difícil conviver? É. Mas isso significa também que é difícil viver. Nós precisamos ter ideais, não podemos só ser vegetativo ou vegetativa. temos que ser conscientes. Quer dizer, houve uma disjunção original em nós? Parece que sim. Distinguir o bem do mal parece que foi o início do primeiro pecado. Essa foi a figura do primeiro pecado. Quer dizer, que a gente não sabe se isso formou num casal, numa pessoa só. Isso é um modo de contar o que aconteceu. Mas a educação não pode seguir a maldade. Tem que seguir o lado bom positivo. É claro que não existe só uma maneira de fazer qualquer coisa em todo mundo. Mas o que é ruim tem que ser abandonado. O que é positivo, o que é bom tem que ser seguido, repetido. fontanela. Quando o senhor fala na obra de um momento originário, de um ser originário, um ser primitivo, que seria um exemplo, um modelo de Uno, um ser Uno. Como que você pode afirmar que esse ser era Uno? E como a gente também pode dizer que um ser Uno, de repente, ele se divide? ou alguém o divide? Ou ele se divide? Esse alguém ele deve ser Uno também, ou é de um outro. Esse é um grande mistério da liberdade. Sem liberdade não há pecado, sem liberdade não há erro. Mas tudo que se faz mesmo sem nenhum erro tem consequências. porque um bicho devora outro. E o bicho está errado? Errados são os humanos, os bichos não têm nada de errado. Agora, os bichos precisam ser educados aos nossos modelos, eles têm que seguir ao nosso modelo quando nós queremos conviver com eles. Mas nós temos que ficar olhando olhando os bichos que andam sozinhos e vivem sozinhos a vida inteira? Nós temos que ficar lá no meio deles dizendo isso não está certo, isso está errado? Não. Não tem sentido isso. Agora, nós temos que realizar essa tarefa que se chama educar. Agora, não é tudo claro que todo mundo possa perceber de um momento para outro, não. A nossa formação tem influências antigas e a nossa mente se forma assim. suicidar-se é bom? Muita gente considerou. O que eram os kamikazes japoneses? O Estado Islâmico também produz suicidas. quer dizer, a pessoa se suicida pensando que está fazendo uma coisa boa. E se todo mundo pensar assim? Adeus à humanidade. Agora, Fontanela, desculpe, Romualdo, na obra que você traduziu, Kant fala do problema da superfície superficialidade. Poderíamos dizer que, em parte, nós temos, eu também tenho, desde que eu estudei Kant há muitos anos, tinha que ler e reler, até para entender o tal imperativo categórico, não é? Ou a razão pura, muito suor, para a gente captar um pouquinho da ideia, não é? Mas, talvez, parte da nossa dificuldade advenha da nossa cultura do rápido do aqui agora ou da superficialidade. Você não acha que também a educação acabou escrava desse modelo de reprodução, logo, também, da moda, da onda, portanto, da superficialidade? sem dúvida, os nossos instintos influenciaram a formação das culturas, mas não foi seguir instinto que se tornou a educação. O homem foi descobrindo que não pode matar outra pessoa à toa, não pode comer carne humana. algumas tribos no mundo não respeitavam isso, aqui no Brasil havia mito, né? Tribos indígenas que matavam outros e devoravam e achavam que estavam fazendo uma coisa muito boa. E outros povos na face da terra achavam que estavam fazendo sacrifício aos deuses queimando os outros vivos. A humanidade vê tudo com clareza a humanidade todo mundo junto a muitos grupos e uns veem melhor e outros veem pior. Agora, se você é moldado pela sua cultura, você tem a responsabilidade disso? Como é que um indígena que era devorador de seres humanos estrangeiros diferentes, etc., como é que ele vai descobrir que aquilo está errado? Se a humanidade caminhasse direitinho por si mesmo, não precisava vir Cristo. Fontanela, nesse processo de descobrimento de si mesmo, de divisão, coisa e tal, nós temos o fator linguagem, é um assunto vasto e que é muito explorado na academia. A linguagem e suas variáveis, a linguagem da criança, o processo de assimilação da linguagem, e isso é uma ferramenta para a dualidade, a multiplicidade e tudo mais. como o senhor vê a linguagem nesse processo de divisão do homem, tendo como base o pensamento do livro do senhor? Então, não é uma questão fácil. Mas a criança ela é espontânea, devagarzinha que ela vai aprendendo a esconder o que ela sente. Porque ela repara, aprende que ela pode agradar aos adultos, aos que mandam, aos que dispõem, aos que são proprietários das coisas, Elas vão descobrindo devagar. Então, agradar a pessoa que tem poder, que tem posses, vai entrando devagarzinho na mente. E isso pode perverter culturas. Então, o senhor está dizendo que a própria criança vai se pervertendo? Não, o meio social. O meio social. o meio social. Mas a espontaneidade não precisa ser educada? Claro. A educação não é, Kant não propôs a educação, mas a educação não é o fim da espontaneidade? Claro. Mas, quem que é perfeito no mundo? Além de mim, ninguém. Quem que é perfeito e completo ainda mais? Porque você pode comer carne de animais? Por quê? E que animais que você pode? O ser humano não é um animal também? Então, ele pode ser devorado. Repare que isso é um ideal da humanidade que não vigorou universalmente. Talvez hoje não vigore ainda universalmente. Mas é um ideal que é perseguido, que é buscado. Ou, pelo menos, que deve ser buscado. Fontanela, eu sempre falo de processo de processo porque eu acho que a história é um caminhar permanente e por muitos caminhos e cada um vai de um lado. Mas o cristianismo surge nessa história também para estabelecer um norte. E por falar em religião, é bom ressaltar que o Fontanela entrou para a ordem agostiniana que deu ampla formação religiosa a ele. Ou seja, ele entende muito de Bíblia e dessa percepção de mundo pelo olhar da religião. E estes agostinianos, alguns, como Fontanela, estão aqui hoje. E antes da gente entrar na conversa sobre o cristianismo, eu gostaria de ouvir esse pessoal cantando o hino dessa ordem que eles participaram juntos quando jovens. É possível o pessoal subir aqui em cima para a gente ouvir essa apresentação? Parece que é uma coisa legal que recupera um tempo muito interessante por Fontanela que demarcou a vida dele. Enquanto o pessoal se aproxima, Fontanela, eu queria assim uma resposta não vou dizer grossa que você não consegue ser grosso, mas curta. O ser humano progrediu ou não? Há progresso na humanidade? Na humanidade como um todo, não. Não. Setores da humanidade. Âmbitos da humanidade. Agora, o mundo hoje é melhor que antigamente? Eu acho que um pouco sim, pelo menos nós condenamos a guerra. Não pode fazer guerra só porque o outro é diferente. Embora faça. Embora faça. Ainda há, ainda. É que também a humanidade é muito grande, né? É, Fontanela, temos também todo um avanço da ciência que não podemos negar que trouxe muitos benefícios para o bem-estar de geral. Mas se o objetivo da educação, Kant falando, é a moral, isto é a prática, nesse território parece que não progredimos, moralmente falando. no campo da prática, no discurso, sim, né? Mas não faça guerra, mas a gente faz a guerra, progresso houve? Muitas vezes é a guerra para se proteger, não é? Então, mas os que fazem guerra, eles têm outras ideias que não são universais. Eles acham que eles são melhores que os outros, que têm mais direito. nós temos que participar disso? Não, nós devemos condenar isso. Sim, mas vamos supor um Estado Islâmico que ele vem e invade o seu território e vem com a intenção de te destruir. Você é obrigado a se posicionar ou você morre. Ah, naturalmente. Todos os seres vivos, quando pode se defender, se defende. Ou seja, a guerra, ela acaba se tornando também um imperativo. até nós. Em determinadas circunstâncias. É. Agora, olha que grande mistério Jesus Cristo não se ter defendido. E foi condenado por leis humanas e foi executado por forças humanas. E não abriu a boca. Não. Bom, abriu. pai, perdoai-lhes porque não sabe o que faz. Pô, Tanela, agora nós vamos ouvir os preparativos aqui dessa turma maravilhosa. Olha só que beleza. E estamos aqui acompanhados, é importante saber, da Eliana Sano, que é professora de piano da Escola de Música de Piracicaba. ela que vai, ela que vai, então, dar o, a base para que o hino da escola apareça aí de forma viva. Mas que hino é esse? Fala um pouquinho sobre esse hino. Que hino é esse? Que hino é esse? Fala um pouquinho sobre ele aí. Santo Agostinho. Santo Agostinho é que nós fomos de uma seita religiosa católica. Certo. Permita falar seita, não se afenda ou não. Porque entre os católicos, falar seita é jogar um pouco para baixo. Inclusive, existe a expressão seita diabólica. Não existe? Mas o senhor aceita, seita. Eu aceito, aceita. Desde que aceita, seja aceitável. Isso, estou certo. então esse hino é cantado por todos os acostinianos no mundo inteiro ou só no grupo de vocês? No mundo inteiro. Recoletos. Recoletos. Então vamos lá, vamos ouvir essa grande. Bate. São, em Morte. Em Morte. são, sã, ame, O mundo, meus reinos de glória, o homem santo, o homem salto, o grieário, celebrando a grada memória, de agostinho imortal, Amém. 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 Oxe, maestro, não é? Olha, uma revelação aqui. O Fontanella foi maestro dessa turma aí. Bacana isso. Eu já fui maestro de cinco vozes até. Mais que cinco, não. Então, Fontanella, vamos de forma um pouco sintética tratar essa questão do cristianismo. Por que nós levantamos isso? Porque Nietzsche tinha uma paixão por Paulo, né? Paixão às aversas. Paixão negativa. E qual era a questão por causa exatamente disso? Até onde havia uma moral pré-kantiana aí nessa... nos Dez Humanamentos, por exemplo? E até que ponto havia um exercício de engessar a natureza humana, de controlar, de moralizar em demasia, fora, com desse propósito? Olha, é uma questão muito delicada, né? Muito e difícil também. Porque os católicos são convencidos de que estão certos. Mas há outros convencidos de que estão certos também. Inclusive, povos pagãos. Estavam convencidos disso. Muitas pessoas. Não eram todos os pagãos que eram maus. Ou não eram todos os idólatras que eram maus. Só Deus sabe julgar. Nós não sabemos. Agora, quando uma religião prescreve coisas que outra condena, aí começa... Começa o desentendimento. É. Nós temos... Algo... No passado... Que foi... Inri. Jesus. Nazareno. Rex. Ildeoro. Jesus. Nazareno. Rei dos judeus. Mas quem... Escreveu isso lá... Não foi para... Exaltá-lo. Foi para... Humilhado. Quem se considera rei dos judeus... Morra na cruz. Como os ladrões. Quer dizer, e ele foi condenado justamente... Junto com dois criminosos. Junto com dois criminosos. Porque a questão do poder estava em jogo. Os cristãos... Não... Queriam... Obedecer... A tudo... Que César, imperador romano, mandava. E o imperador romano era... Ou ateu, ou idólatra. Então... A redenção cristã... É um grandíssimo, imenso mistério. E nós não temos... Cabeça... Para entender tudo. Melhor lembrar... Cabecinha. Viu, Fontanela? O nosso amigo Israel, ele tem um trabalho desenvolvido também em relação aos dez mandamentos. Mas antes um pouquinho, só para... O apóstolo Paulo, ele resume... A dimensão da redenção numa só palavra. Graça, né? Que a gente também não consegue entender. Como é que alguém pode receber alguma coisa sem ter merecido? Né? Se mereceu, não é graça. E o que fazer depois que recebe? Viver sem lei? Viver sem moral? Para voltar aqui à questão kantiana. Sem uma prática coerente com aquilo que se viveu na graça? Esse é um desafio também muito grande, né? E, por isso, agradeço a sua referência aí. Eu entendo que há valores universais. Esses valores são para o bem do ser humano. Acho que nós temos dificuldade, às vezes, como um aluno entender um professor. O professor dá uma tarefa. Esse professor... É chato esse professor, né? Mas essa tarefa, se eu, o aluno, fizer, eu vou crescer. É como um pai que acorda a criança de manhã, né? Nenhuma criança gosta de acordar de manhã. Eu, pelo menos, quando criança, abominava. Aliás, continuo criança. Abominando acordar cedinho, mas eu faço isso porque tem meus compromissos, né? Então, os mandamentos são para o nosso bem. Obviamente, que você falou muito bem, né? Acho que as religiões, em geral, os seus mandamentos, eles têm um ponto de encontro que visa o bem-estar sobretudo do outro. Senão, não é religião. Então, nesse sentido, obrigado aí pela referência. Eu tomei os dez mandamentos, nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 20, e dele vem princípios para a vida. Eu acho que essa é a questão. Acho que a pedagogia, ela tem que nos formular, não sei o que você acha disso, princípios para a vida. Então, por exemplo, um jovem hoje. Um jovem hoje chega no trabalho, recém-formado ou não, ele acha que tem que estar no lugar do chefe. Ele acha que a sua empresa, que tem 100 anos, começou ontem. Ou vai começar a partir de agora, porque eu cheguei aqui agora. Assim ele pensa. Então, por exemplo, eu pego esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, e derivo um princípio. Ouça os mais velhos. Não é? Eu não sei se a nossa sociedade, você que é observador, ouve os mais velhos. Vamos direto aqui ao ponto. Mas tem alguns velhos que fazem coisas muito cruéis. Nós temos um monte de político bem velhinho que fazendo coisas absurdas. Mas esse é um ponto interessante, não é, Pantanela? Porque o Pedagogia mostrou isso, não é? Eles são bons alunos. Eles aprenderam com os que vieram antes, a como fazer política da crueldade, não é? Mas você se sente ouvido como velho, não é? Eu digo aqui, ouça os mais velhos. Você se sente ouvido como mais velho nesse sentido? Ou despachado? É, vamos emendar... Deixa eu fazer um... Pode avançar, mas só que é o seguinte, a gente vai aproveitar esse momento, porque tem um ponto nesse encontro que é mais ou menos oficial. É falar sobre a velhice. Então, você aproveita o gancho que ele passou para o senhor e já desenvolve essa temática velhice. Tá, mas antes eu queria fazer uma observação. Honrar pai e mãe. Se seu pai e sua mãe são... Devoradores de carne de outras pessoas... Você, para honrar, tem que fazer o mesmo? Então, honrar pai e mãe... É tão simples assim? Entre os canibais, honrar pai e mãe é continuar a ser canibal. Então, honrar pai e mãe não é simplesmente seguir pai e mãe. Porque depende muito que pai e que mãe. Ah, claro. Alguns... Alguns filhos de políticos... Honram nesse sentido, fazendo tudo o que eles fizeram. E pior... Ou melhor... Melhor ainda! No pior para nós, né? Fontanela, a velhice é uma coisa que te incomoda? Ninguém gosta de perder as próprias qualidades. Religiões como a nossa... As cristãs... Tem um grande consolo para isso. Que é... O que aguarda você é a vida eterna, junto com Deus, abençoada. Conseguir isso é uma... Libertação, exatamente. A velhice faz a gente se sentir mais oprimido. Porque quando morre o jovem, o jovem está em plena vitalidade. E perder a vitalidade. Agora, já a pessoa idosa, já perdeu bastante vitalidade. Então, o anseio de chegar à imortalidade, pode se tornar naturalmente mais forte. Então... Há muitas pessoas idosas... Que não acham ruim... Dizer, a minha morte está próxima. E você, como se sente neste momento na sua vida? Em paz com... Eu só peço a Deus que faça a vontade dele. É... vamos... Não quero apressar, acabar com a minha velhice. Não quero... Diminuir a minha velhice por mim mesmo. Sigo os cuidados... Que são considerados positivos... Mesmo na velhice. Bacana. Até o dia de atravessar o Rio. É... Fontanella... Você tem um amigo, Davi Ferreira Barros. Ex-reitor da Unimep. Conheci, conheci. Ele escreveu um poema que vai ser lido agora pela sua esposa, a Gessy Fontanella. E convidamos a Eliana Assano para que ela faça um fundinho sonoro para criar um clima e a gente ouvir esse belo poema. O Davi Ferreira de Barros foi reitor da Universidade Metodista de Piracicaba. Ele gostaria muito de estar aqui, mas porque está vendo a posse hoje à noite do novo reitor da Unimep. Então, ele teve que se preparar para isso e acabou não estando aqui, infelizmente. Trabalhar, lutar e viver uma longa vida. Amar, desiludir, brigar, chorar. Rir e conviver nos dias de dura lida. Um dia a velhice vence a chegar. Bem depressa no correr da existência, tempo de novo olhar e consciência, entre queridos ou na solidão sem par. Uma luta ingente para sentido encontrar. Se o pôr do sol no horizonte se anuncia e declara que a noite vem chegando, sabedoria é saber que não é o fim do dia. Sentir-se bem e continuar caminhando. A vida pode ser alegremente vivida. Nem a amargura ou situação dolorida tirarão o sabor de uma boa convivência, adoçando o aconchego da benquerência. Em plena interação com gostosa harmonia, na tranquilidade da paz e suave melodia, o amor se exerce e se agita como a palma, extravasando a efusiva alegria da alma. Como árvore longeva, frondosa e vibrante, eis que o homem revolve a alma pensante, às vezes ruidosa, inquieta e inquiridora, numa eterna juventude audaz e criadora. Carinhosamente embala, em pretensa calmaria, o fragor da existência na beleza de seus dias, manhãs de alento e doce criatividade, reafirmando a graça de viver qualquer idade. Fantanella, você escolheu uma música para cantar hoje. Fiquei sabendo. Fale um pouco sobre essa música, ela tem um significado especial para você, porque depois vai ao lado da Eliana Assano para que possamos ouvir a sua voz poderosa. O bem, mas qual que foi a música? Essa já cantamos. Não, mas agora é dentro do evento, agora que é oficial. Aquele foi muito sábio quando ela... Tem ninguém dormindo aí não. Como que se chama a música? Nessun dorma. O que quer dizer? Ninguém durma. Ah, ok. E você escolheu essa música porque ela tem alguma coisa significativa para trás? Alguma lembrança? Eu gostava muito dessa música e gostava de outras. Eu tinha muitos discos de música clássica e essa é uma das músicas clássicas, é parte de uma ópera. De Puccini, Giacomo Puccini. E o tenor que canta isso que eu tenho gravado em casa, muita gente tem. Do Tchano Pavarotti. Um dos grandíssimos tenores que já passaram por aí, né? Eu... Vamos lá então, vamos ouvir. Vocês ouviram aí que eu não consegui... Não, tem problema. Vamos ver até aqui que tom chega. Sem problema, Montanella, a gente quer ouvir. Mas deixa eu falar uma coisa aqui em público, que eu devia falar, acho que em particular. O Ben, como a minha primeira filha se parece com a sobrinha minha... Aí ó, a outra também notou. Olha, mas... A minha sobrinha com a minha primeira filha. Vamos lá. Vamos lá o nosso filósofo Pavarotti. Você tem que me... Da entrada. Na mangua. É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso aí. É isso. É isso aí. 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 É isso aí.